Ela me dá bisco, é um mundo na cabeça, que a gente não fazia tarefa. Você tinha medo da professora? Tinha. O depoimento emocionado é de um garoto de 7 anos e retrata a forma como alguns alunos desta escola municipal em Canápolis eram tratados pela professora. O prejuízo foi que agora ele não sabe ler, ele não sabe escrever. Às vezes você conversa com ele e ele fica aquele menino calado, assustado. A menina também de 7 anos é outra vítima das agressões. Traumatizada com a suposta violência que teria sofrido dentro da sala de aula, não quer mais ir para a escola. É, ela matia porque ela me bate. E agora você quer ir para a escola de novo? Não. Para evitar mais humilhações, esta mãe teve que transferir o filho. Ela conta que foram várias as agressões. Ela beliscava, puxava, dava cascudo nele, beliscão assim no dia, né, dá a prova. A escola municipal Maria Gouveia Saad tem cerca de 400 alunos com idade entre 4 e 12 anos. A professora, acusada pelos pais e alunos, Eleni Alves Capanema Castro, concursada há 15 anos, leciona no município. As agressões teriam começado em julho deste ano. As mães nos procuraram, juntamente com as crianças, que confirmaram terem sido agredidas. O Conselho Tutelar acionou a Secretaria Municipal de Educação, que criou uma comissão e instaurou um processo disciplinar para apurar o caso. Oito crianças já foram ouvidas, além de pais e a própria professora, que nega as acusações. Ela foi afastada das funções por 60 dias e está fora das salas de aula desde o início de novembro. Se apurar do que realmente houve as agressões, pode, de acordo com o que prevê o estatuto do servidor público, desde advertência até mesmo exoneração, inclusive com encaminhamento ao Ministério Público. Além da comissão criada pela Secretaria de Educação, a professora Eleni Alves Capanema Castro também foi ouvida pela Polícia Civil. Foi registrado um TCO e o processo encaminhado ao Fórum de Canápolis. Eu acho que a professora tinha que dar carinho e educação para os meninos, para os meninos competirem com ela também, né? O carinho e a educação. Só que o que ela fez, para mim, é revoltante. Ela me batou porque eu errei. Não devo ir. É, é isso daqui. É, é isso daqui. Obrigado.